E aí pessoal, tudo bom? Tô aqui com o Dan Cortázio, né? Uma honra estar aqui, ele é super famoso aí no Brasil, grande gerador de tráfego, tava agora no Mastermind do Érico Rocha, da Fórmula do Lançamento. Aqui em Brasília, eu dei muita sorte que eu moro aqui, ele também é da cidade, mas ele só dá uma visitada aqui, ele é de São Paulo, eu aproveitei pra poder encontrar com ele, e ele tá aqui do meu lado primeiro, né? Se apresenta aí, Dan. Valeu, valeu, cara, eu sou o Dan Cortázio, a gente trabalha com a internet aí faz alguns anos, e recentemente a gente vem deslanchando, trouxemos aí uma empresa de fora pro Brasil, né? E também a gente já vem trabalhando com muitas ofertas online, comprando muito tráfego, e vendendo essas ofertas aí em várias redes diferentes. Antes disso, viajei por um bom tempo, sete anos viajando, 38 países, e também a receita disso veio com tráfego orgânico, na verdade, principalmente. Então, a gente passou de uma empresa que gerava tráfego orgânico, né? Ou seja, as pessoas vêm consumir a tua informação gratuitamente, pra passar a comprar tráfego e aí vender produtos com essa compra. Então, é uma conta matemática, são vários testes que a gente faz pra encontrar diferentes anúncios que funcionam e que geram receita pro nosso negócio. Danica, fala pra gente aqui qual que é a empresa que você tá representando aí no Brasil, né? Que fez você voltar, inclusive, pro Brasil, né? Que você morava fora, pra você começar, né? Tipo, iniciar esse projeto aqui no país. Beleza, em 2014 eu assinei com a Tabula, eu assinei como publisher. Então, a Tabula é a empresa, é o nome da empresa, é uma empresa israelense. Tem sua base hoje nos Estados Unidos, em Nova York, que é a base comercial, mas o Centro de Desenvolvimento ainda lá em Israel. E em 2014, buscando uma forma de monetizar os nossos sites diferente, eu acabei encontrando a Tabula, né? Fechamos um contrato como um publisher antes. E quando surgiu a possibilidade, na verdade eu incentivei bastante, né? O VP da VAC, na época, com o que a gente conversava, eu incentivei bastante a vinda deles pro Brasil. Principalmente porque eu sabia que o Brasil precisava, né? De diversificação no mercado em relação a isso, né? A gente trabalha com isso, a gente sabe o quão difícil é depender de uma ou duas empresas que dominam o mercado. Então, a gente precisava de diversificação, a gente veio conversando por alguns meses, e junho, na verdade, maio, eu recebi uma ligação pra encontrar com o CFO da empresa, né? E a gente sentou em São Paulo, seis dias depois a gente tava com o contrato assinado pra iniciar as operações e, de fato, alavancar o negócio deles aqui no Brasil. Hoje já gera mais de 10 milhões de cliques por mês, né? Então isso é considerável, isso significa que anunciantes têm a possibilidade de alcançar uma nova audiência através desse formato diferenciado, né? Que é a Tabula, que é um formato de publicidade nativa, vamos colocar assim. E publishers também têm uma possibilidade de gerar mais receita com o seu site de uma forma diferenciada, né? Fora daquele padrão IAB convencional que as pessoas já estão acostumadas, né? Que seriam os banners lá, 728x90 ou 300x250. Então, essa é a empresa, né? Essa é a forma com que a gente vem se estabelecendo no Brasil, com essas duas frentes de negócio. Vocês estão vendo aí, né? Que o Dan é o cara, né? A gente está dando muita sorte de poder estar falando com ele. Não sai daí que ele vai dar, né? O que ele achou, o feedback do Mastermind que está fazendo aqui em Brasília, a forma de lançamento com o Erico Rocha, com todos os pessoal. E vai também dar algumas dicas de tráfego. Meu nome é Roberto Pantoggi e você está assistindo a Empreendedor de Sucesso. Dan, vamos lá. Primeira coisa, o que você achou com o seu feedback do Mastermind com o Erico Rocha? Ele é realmente o cara. Conta aí um pouco da sua experiência. Show, show. Antes de falar um pouco da experiência, vou falar por que eu entrei no Mastermind. As pessoas às vezes não entendem, não sabem como que funciona, mas essencialmente são grupos de pessoas que possivelmente estão no mesmo nível empresarial e essas pessoas se juntam, né? Geralmente em eventos ao vivo, geralmente três durante o ano e também no meio digital, mas principalmente no meio presencial, ao vivo. E elas ali podem levar um problema e receber o feedback do grupo. E, cara, isso faz uma diferença enorme porque te coloca em posições que talvez você nunca teria do teu próprio negócio. E isso é sem preço, é importante. E o motivo de eu ter entrado nisso foi porque a gente formou o Mastermind depois do Fórmula 3, né? Que a gente comprou. A gente formou e alguns desses que formaram pra gente era um Mastermind gratuito. Eles entraram no Titânio, que é o segundo Mastermind pago do Érico formado aqui no Brasil. E eu vi esses caras decolarem, assim, ó, decolarem. E conversando com eles, claro, eles falam, cara, faz muita diferença. Principalmente o fato de você pagar, você passa... Alguns sim, outros não, né? Mas principalmente as pessoas que dão valor ao dinheiro, né? Entendem que dinheiro não deve ser tratado de uma maneira vulgar, né? Então, respeitar. Respeitar. Entende que quando você faz um investimento alto, você busca o retorno daquilo. Então, as dicas que as pessoas estão dando ali dentro daquele Mastermind, elas são boas dicas. Primeiro que a pessoa que está ali, ela busca muito resultado, né? E segundo, que você acaba também implementando aquilo muito mais rapidamente porque você pagou pra ouvir aquelas dicas. Então, isso faz uma diferença absurda. Você se comprometeu de verdade, né? Você se comprometeu. E o negócio que o Érico Rocha fala, né? Que ele fala, primeiro, do network, né? Outra coisa que ele fala também que eu vejo direto nos vídeos dele é que se você é o cara mais perto da mesa, você está na mesa errada. Exatamente. E quando você está num ambiente como esse, você não se sente o cara mais perto da mesa. Porque, independente do resultado financeiro, né? De cada um, todos eles ali têm algo único a compartilhar. Então, mesmo que as estratégias possam parecer parecidas, fazendo uma redundância aqui, mas elas não são, né? Elas são muito diferentes. Porque cada um teve uma experiência, um resultado único. Exatamente. Mesmo vendendo mesmo produtos semelhantes. Produtos semelhantes, mas elas fizeram alguma coisa diferente que fizeram ter um resultado, né? X, né? Ou que conseguiram descobrir algo novo dentro de um processo que parece ser assim, similar entre eles. A gente pode conversar, inclusive, por exemplo, você tem lá produtos semelhantes. Vou dar exemplo. É que você falou que você está até, agora vai começar a, como é que fala? A gente gera tráfego, né? Por exemplo, um infoproduto de emagrecimento. Às vezes eu peguei e lancei um produto de emagrecimento com uma dieta paleolítica. E o cara perdeu 10 quilos em dois meses. Mas o cara tem um outro infoproduto sobre também emagrecimento que também traz um resultado de 10 quilos, né? Então você, na verdade, não existe uma concorrência, né? São pessoas oferecendo serviços, né? Isso, justamente. É, inclusive, no próprio grupo existem pessoas do mesmo nicho, porém com produtos diferentes. O que faz o mercado se fortalecer. Porque um promove o outro, então eles compartilham audiência, eles geram mais valor para aquela audiência. Eu acho que isso é super interessante. Agora, na questão de dica de tráfego, acho que até a gente comentou aqui antes de estar conversando. Eu acho que essa é a grande sacada, né, pessoal? Essa é a mais importante, né? Tá aí um especialista com muito resultado. Ele fez um webinário que eles conseguiram ano passado, foi quanto? 700 mil? Coi? 700K? 700K em comissões, mais de 1 milhão e meio em geração de receita, né? Para outros parceiros. E a gente não ganha total... Não somos os produtores, né? Desses produtos que a gente promove através de uma empresa chamada Adireto. A gente... Então, na verdade, eles são afiliados. Olha só que incrível. É, afiliados. Olha só o tráfego, olha o resultado financeiro como afiliado. E, assim, uma dica em relação a isso que eu gosto de passar, principalmente para quem está começando, para quem ainda não consegue entender muito bem o mercado de afiliação, é o seguinte, você tem que... Dependendo da forma com que você começa, você tem que ter uma mentalidade já de investidor. investidor muitas vezes ele não tem o retorno garantido daquilo que ele vai investir. Nossa! Isso aí eu bem sei essa história, né? Você estava começando aqui agora, né? Eu diversas e diversas vezes, muito teste IB, muita tentativa e erro, e que você investe uma grana e perde tudo, né? Exatamente. Então, assim, ele estava contando que ele faz isso com frequência. A gente faz isso com frequência. Então, por exemplo, dando um exemplo mais prático. interrompendo. O interessante disso, lembra que ele falou, que ele teve que fazer um alto investimento no Mastermind, né? Então, significa assim, a partir do momento que você colocando, como empresário, como empreendedor, quando você coloca o seu na reta, quando você realmente gasta dinheiro e se arrisca de verdade, o resultado vem. Eu sempre falo assim, por exemplo, eu sempre critico muito o governo, essas coisas políticas públicas, às vezes, quando o dinheiro vem fácil, ele vai fácil. Então, quando você está arriscando o seu, quando você investiu uma grana, aí você fala, cara, agora eu vou ter que trabalhar. vou ter que fazer resultado, né? Gerar resultado. E sobre isso, é interessante, assim, vou dar um, acho que uma dica bem legal, interessante, principalmente para quem está, nem só para quem está começando, assim, mas até para donos de produtos que às vezes não conseguiram engatar a venda dos próprios produtos com a compra de tráfego, né? O pessoal às vezes foca muito em tráfego orgânico, aquele que você não precisa necessariamente investir dinheiro, porém você sabe que demanda muito mais tempo para você gerar todo o conteúdo e aí sim gerar esse orgânico, né? É, mas assim... Inclusive, o que você está falando é o que eu estava falando com ele agora, né? Que eu gero muito tráfego e tenho pouco resultado financeiro. E o dele é o contrário, né? O dele é muito direcionado, né? Ele gasta dinheiro e tem muito resultado. Então, esse trabalho orgânico, eu até estava falando com o sócio dele, que é um trabalho muito bom, mas é um trabalho muito a longo prazo, é demorado, né? Então, às vezes, se você quer ganhar dinheiro agora, tem que seguir a dica dele. Exatamente. Então, eu vou dar essa dica que eu acho que é super interessante. Eu vou contar aqui um caso nosso recente. A gente colocou, decidimos promover um novo produto, né? E geralmente, quando a gente decide promover um novo produto, a gente tem uma, digamos, uma metodologia. A gente procura converter esse produto com tráfego frio, né? O que seria o tráfego frio? É um tráfego que não é segmentado, né? O que seria um tráfego segmentado? Eu vou dar um exemplo aqui, por exemplo. A gente sabe que o Pantoja trabalha muito com a fomentação do empreendedorismo, né? Então, você acaba atraindo muitas pessoas que são empreendedores, ou pessoas que querem empreender. Então, você tem um nicho muito bem definido. Quando a gente fala de tráfego frio, é um tráfego que talvez não é tão otimizado, não é segmentado. Na verdade, não é otimizado, é segmentado. E a gente joga uma oferta para frente de uma audiência dessa, se a gente consegue ter uma taxa de conversão aceitável, nem que não seja ainda o ROI tão positivo como a gente quer, né? A gente começa, a partir daí, a gente entende que há um potencial muito grande naquele produto e começa a criar uma máquina em volta dele. Então, aí, a máquina seria você trabalhar melhor esse tráfego com fontes de remarketing, por exemplo. Remarketing é quando você entra em uma oferta, depois você vê ela em diversos outros lugares. Então, assim, deixa eu ver se eu entendi. Você está fazendo um funil de vendas e você está esquentando a captação. É como se fosse assim, você está transformando cold leads, né? Captações frias em captações quentes. Então, você faz um produto abrangente, atrai um bando de gente que não é especificamente quem vai comprar o seu produto e você vai esquentando essa pessoa, vai transformar naquele, chama prospecto, alguma coisa assim, até gerar venda. Seria mais ou menos isso? Exatamente. E você não precisa necessariamente fazer isso com e-mail, tá? Você pode fazer isso comprando tráfego. O e-mail, de certa forma, ele também é uma fonte de tráfego. Porém, muita gente sente dificuldade de lidar com o software de e-mail, você tem que pagar uma mensalidade, etc. Então, às vezes, faz muito sentido você simplesmente criar os mecanismos para comprar logo esse tráfego pagando. Então, e aí o ponto onde eu queria chegar é que, assim, às vezes a gente pega, por exemplo, um orçamento de um mil reais, coloca em um produto em um dia e a gente não consegue o retorno instantâneo, aquele dinheiro. Às vezes, assim, a gente vende o produto, coloca mil reais e vende um produto que nos dá uma comissão talvez de um pouquinho mais de cem reais. Então, a maior parte das pessoas, talvez 99% das pessoas, o que eles vão fazer? Vão simplesmente desistir de promover aquele produto. Porém, a gente vai olhar as campanhas e aí está a importância de você criar métricas, então você é sempre identificado aonde vem as vendas. Isso é extremamente importante porque o que a gente descobre? Que, por exemplo, um desses dez, digamos, dez anúncios que a gente colocou para rodar mil reais, ele gastou muito, porém, ele não gerou quase nenhum resultado. E aí o que acontece? Um, geralmente, foi lá e gastou, digamos, duzentos reais e ele gerou uma venda de cento e cinquenta reais. Aí, de novo, ainda assim, muita gente vai desistir do produto. O que gastou, gastou mais, o que gastou mais do que ganhou. Só que o que aconteceu? A gente não conseguiu ter uma audiência suficientemente grande para conseguir otimizar a campanha e, assim, toda fonte de tráfego ela precisa de tempo para otimizar uma campanha. Que tempo, mais ou menos? Essa é a dúvida que eu tenho. Ela precisa de alguns dias. Alguns dias quantos? Algumas, 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 algumas semanas, assim. Então, vamos colocar alguns dias, no mínimo, aí, seus cinco dias e algumas redes, duas, três semanas. Algumas redes, elas vão demorar muito mais porque vai depender do pixel de conversão tendo acesso. Então, o pixel de conversão precisa ter acesso para que aquele sistema, aquele sistema, aquela fonte de tráfego, ela começa a entender qual o tipo de pessoa que acessa aquela página e a partir desse momento começar a criar suas listas de público parecido, ou lookalike que o pessoal chama. Então, não é só o Facebook ou o Google que faz dessa forma. Várias outras redes que você compra no anúncio também trabalham dessa forma. você está vendo aí, pessoal, que tem várias e várias quebras de paradigma, dentre elas, do funil tradicional de você captura de e-mail, ele está falando que ele está gerando tráfego direto, sem captura de e-mail, sem gerar relacionamento, ou seja, focado mesmo em resultado, em venda, primeira quebra de paradigma, outra quebra de paradigma aqui, que ele está abrindo o jogo todo, ele está contando tudo aqui para você, como é que faz, normalmente é muito cheio de segredos, todos os produtores e afiliados são cheios de segredos, eles não costumam falar o que eles fazem, até porque tem que entender que esse resultado dele é o único, e é uma coisa que, por exemplo, ele vai falar aqui para a gente, eu faço dessa forma, mas às vezes para você chegar e fazer acontecer, às vezes precisa de um algo mais que ele pode ensinar, por exemplo, numa mentoria ou alguma coisa assim, então às vezes você até entende, vou dar um exemplo, eu falo assim, olha amigo, para você fazer uma festa, eu sou produtor de eventos, para você fazer uma festa, tem que fazer isso, isso e isso, mas na hora de executar, é outra história, é outra, história, é um outro jogo, exatamente, então aqui, ele está falando como é que faz, mas para você fazer realmente, que é o diferencial, então assim, Dan, fala para a gente os seus contatos, se o pessoal quiser te procurar, ele faz trabalho de mentoria, ele é pica, já deu para ver, que ele é pica das galáxias, da internet, dá os seus contatos, legal, no Facebook a gente tem uma página, eu já estou publicando vários novos vídeos, a gente tem um canal no YouTube, então é só procurar por Dan Cortazio, em ambos, e no site também, você pode assinar a nossa lista VIP, nomadam.org, e se você quiser também, se for mais fácil de lembrar, direto.com, para ficar um pouco mais fácil, talvez, de lembrar. cara, Dan, muito obrigado, não vou me esquecer também, de entrar no meu site, para você assinar, os nossos hacks semanais, e para ver os meus cursos online, lá no sucesso.com, com três S, queria agradecer de coração, Dan, e se vocês quiserem deixar, algum comentário, alguma dúvida, eu vou ter prazer em responder, e provavelmente o Dan, também vai responder, cara, obrigado de coração, obrigado a você, bem vindo a Brasília, e muito sucesso na sua vida. Show de bola, obrigado galera, um grande abraço, falou, valeu, até mais.